Claro que é necessário, eu sou o que é necessário Que passa, que passa, que passa o tempo pro computador E é o computador, ela chora sozinha com muita dor Ela fica de quarto, faz manhã poupou Muda de cor, todo mundo se morre Essa noite eu quero a minha cara Eu sou o cano, tacando na novinha geek Tacando, sou o cano na novinha geek Ela fode, faz, biquinho não Ela foi uma luta quadrinha Tacando, sou o cano, sou o cano Tacando na novinha geek Tacando, sou o cano, sou o cano Ela não aguenta ficar sem o celular Quando a pita sabe que é problema Já é muito gostosa, não tem tempo pra estudar E não gosta de se sentir presa Surpresa, presa Vem de sua imagem, parece uma empresa Te compro inteira E não entende que tá na fase Socialite Dentro dessa parte ela roda a fase A minha vinhada por causa que eu me amar Ela é resguardada, ficou no quarto Essa bunda, essa bunda, essa boca Essa bunda gigante não tem espaço Joga o joguinho dela, deixa de lado Nerd safada, eu me amar Se sente bem só Te conheço bem Suas amigas até sentem dó Te conheço bem Ela não se sente melhor Ouvi ela chorando de um jeito que deu dó É gol, é gol Cê tá ligado Isso é ritmo de São Paulo De te tampa em feio Tampa em feio Faz um tempo que eu fico em casa, não sai lá fora Melhorei a custa que eu pareço uma indução Quando cê escuta minha música eu recebo em dólar Arquiteto ela empilha minhas notas Esquenta, pica, fuma droga Tá fora da cama com a bunda de fora Que passa, que passa, que passa o tempo pro computador E a computadora Ela chora sozinha com muita dor Ela fica de quatro e faz manha poupou Muda de cor quando muda o humor Essa nerd joga na minha cara Eu sou cano Tá cano na novinha geek Tá cano, sou cano na novinha geek Ela pode faz biquinho não Ela foi maluco quadrinho Sou cano, sou cano, tá cano, sou cano Sou cano na novinha geek Sou cano, tá cano, sou cano Sou cano, tá cano, sou cano Uh, 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 uh E aí